Olá, Ralson! Um abraço! Eu sou a Alejandra, sou trabalhadora social aqui no Paraguai, assistente social aí no Brasil. Hoje é um dia clave para nós da profissão aqui no Paraguai. Joaima me contou que você é conselheiro tutelar e me quedo muito feliz porque é uma profissão muito, muito importante, é uma área muito abrangente e nós temos muitas coisas em comum. E desde Paraguai tem um abraçote grandote no coração, um beso, e que continuem na luta para a melhora da qualidade de vida das pessoas mais necessitadas. Um besote aqui no Paraguai é um dia histórico porque está sendo votada a lei do assistente social e estamos em crescimento. Um besote no coração e qualquer coisa estamos aqui no Paraguai. Sou a prima de Joelma. um abraço.